Olá alunos e alunas, bem-vindo ao curso técnico de rede de computadores, disciplina redes sem fio, aula 1. O que é que nós vamos estudar nessa aula 1? O que é sistema de transmissão, sistemas de transmissão e rádio, frequência, redes Wi-Fi e wireless, redes sem fio e números de transmissão, protocolos e alcance de redes sem fio. O que é sistema de transmissão? Sistema de transmissão é todo e qualquer tipo de comunicação realizada entre dispositivos físicos ou analógicos ou físicos ou não. Por conta disso, os dispositivos de rede sem fio têm crescido, como vocês já sabem, em nosso país e internacionalmente falando, ou uma perspectiva mundial, por conta justamente de uma das maiores ferramentas que nós temos hoje de pesquisa, de interação, de comunicação, que é a rede mundial de computadores. E a prova disso é que a tecnologia wireless sem fio é uma alternativa às redes locais, que há alguns anos atrás elas eram cabeadas e hoje, por uma frequência lógica e digital, é possível a intercomunicação entre eles e os seus dispositivos agregados. Aqui podem surgir os primeiros questionamentos por parte de vocês. O que é wireless? Qual é a sua frequência para a sua utilização? Quais os tipos de rede sem fio? Existe a diferença entre redes móveis e redes físicas? Enfim, o que eu posso dizer para vocês é que será um prazer e é sem pôr menores para vocês, porque vocês vão poder entender, por exemplo, que esses mecanismos sem fio, eles tornam e agregam muito mais funcionalidades do que aquelas redes cabeadas. Por conta disso, podemos destacar que apesar das redes sem fio apresentarem uma série de benefícios em relação à conectividade, à disponibilidade, rapidez, escalabilidade, elas também apresentam alguns fatores que, de certa forma, ainda dificultam o seu uso ou a sua utilização. Verificar o ambiente não possui fontes que utilizam a mesma faixa de operação das redes sem fio, que é hoje uma grande deficiência que às vezes nós temos na questão de interação utilizando ou redes wireless ou Wi-Fi. Quando configurar uma rede sem fio, acredito que uma das primeiras perspectivas que o profissional deve ter nessa temática é a questão da configuração para que ele permita, entre outras coisas, ter uma segurança naquilo que ele vai manipular. uma vantagem maior entre a rede cabeada e a rede Wi-Fi seria a relação entre as falhas de segurança. Identificar, por exemplo, os locais existentes, se essa rede, por exemplo, vai ser num perímetro pequeno, se ela vai ser num perímetro médio, se ela vai ser num perímetro grande. e vocês vão verificar que a interatividade entre Wi-Fi ou entre as redes wireless estão também agregados àqueles panoramas ou visualidades entre as diferentes redes sem fio. Compreender como essa nova rede é compatível com as aplicações existentes, praticamente hoje, nossa vida muitas vezes se resume aos smartphones, aos tablets, aos dispositivos móveis e essa rede ou esse tipo de tecnologia veio agregar mais funcionalidades e disponibilidades entre os sistemas. Implementação da rede sem fio, configurá-la de forma que seja possível gerenciá-la. Sempre pensem nisso. Todas as vezes que vocês construírem um projeto ou arquitetarem uma rede sem fio, vocês devem lembrar sempre que vocês devem ser capazes de estarem fazendo manutenções preventivas e corretivas de acordo com a política de atualizações, mas lembrar também que pode acontecer de vocês terem que passar essa função ou passarem essa execução de atividade para um outro profissional que muitas vezes não tiveram acesso à arquitetura e nem ao projeto da organização dessas redes. Fazer o levantamento dos computadores que irão utilizar, isso é extremamente importante para perceber e para evitar falhas de segurança entre os dispositivos interconectados. Esse quadrozinho, esse quadro que eu apresento para vocês, é só para vocês terem uma ideia, numa perspectiva apenas de informação, do grau de interatividade entre as redes wireless disponíveis em pontos de acesso entre um instrumento que é uma gama hoje, que é as operadoras de telefonia. fazendo um comparativo, vocês vão perceber também no quadro de informação que o Brasil está caminhando para um processo de consolidação das suas redes ou dos seus pontos de acesso. Em relação ao mundo, o nosso crescimento, ele é significativo, não é o ideal, mas muitas vezes nós esbarramos na própria estrutura e na própria organização desses sistemas e na sua elaboração dos projetos. Temos um certo impedimento também em relação à própria estrutura das fibras, Então, isso às vezes dificulta a acessibilidade de alguns lugares, de alguns municípios dessa rede sem fio, numa perspectiva, vamos dizer assim, que atenda às expectativas do usuário. E não muito diferente das redes de computadores, das redes de acesso, as redes sem fio também, elas possuem quatro grandes parâmetros de acessibilidade. Nós temos a WANPAN, conhecida como Wireless Personal Area Network, e os instrumentos, vamos dizer assim, que visualmente são mais utilizados nesse tipo de wireless, é o Bluetooth e o infravermelho. Nós temos a WLAN, Wireless Local Area Network, e nessa perspectiva, vocês estão vendo aí que o protocolo ou a ferramenta mais utilizada, a tecnologia aí consolidada é o Wi-Fi, então vocês podem perceber já de cara a diferença entre o wireless e o Wi-Fi, né? O wireless seria, vamos dizer assim, o instrumento e o Wi-Fi, o mecanismo que se utiliza para chegar a esse ambiente. Nós temos a WMAN, que é a Wireless Wide Area Network, que são utilizadas principalmente nas cidades, em regiões metropolitanas, e a tem a WAN, que é a Wireless Wide Area Network, que usa as tecnologias, os protocolos mais comuns, principalmente nos ambientes móveis, como, por exemplo, a tecnologia 3G, a tecnologia 4G, já consolidada, e a tecnologia 5G, que hoje está em fase de testes, que permitem ou que vão facilitar ainda mais a acessibilidade de dados e informações. E aqui um panorama, um, vamos dizer assim, um incográfico, para que vocês tenham uma ideia como é que funciona desde uma rede wireless pessoal até uma rede wireless mundial. Então, vocês estão vendo aí que existe todo um encadeamento e todo um padrão que vai permitir, entre outras coisas, essa interação. aqui os sistemas de transmissão, eu posso dizer para vocês que eles obedecem um protocolo, e esse protocolo, ele está muitas vezes associado ou parametrado entre os sistemas de transmissão, né? que aí vai, dependendo do ambiente, dependendo da arquitetura e do projeto, eles podem utilizar instrumentos híbridos ou unitários, como cabo coaxial, fibra ótica e os meios não físicos, tá? Eu posso dizer para vocês também que existe um valor de frequência que varia causisticamente entre 900 MHz até 5 GHz e atualmente nós estamos consolidando 13 canais de frequência para redes wireless. Os métodos de acesso, nós temos aqui três tecnologias que podem facilitar essa organização da frequência, a sigla FHSS, o DSS e o OFDM. O FHSS, Frequência Hope Spring X-Pritum, o que significa isso? Significa dizer que a frequência aqui, ela é mensurada em relação à forma como a informação chega. E como essa informação chega e ela precisa ser respondida com uma certa rapidez, então nesse tipo de tecnologia existe uma sequência, só que essa sequência ela não é linear, ela é aleatória. É como se a gente fosse, vamos dizer assim, explicar melhor para vocês, seria da seguinte forma, vocês estariam organizando um quebra-cabeça com suas peças separadas e ao final dessas peças separadas, organizadas, vocês conseguiriam consolidar a construção do quebra-cabeça. A DSS, Direct Sequence Spring X-Print, significa aí que é o padrão comum hoje, que usa o padrão 8211, que aí vocês vão observar nas próximas aulas, vai se falar do 802.11a, 802.11b, 802.11n, 802i. E para cada uma dessas situações, para cada uma dessas frequências existe um padrão. E o OFDM, octogonal frequência de visão multiplex, o próprio nome está dizendo, a multiplexação, ou seja, uma possibilidade de várias sequências migrarem para o mesmo ambiente e essa migração tornar possível que existam múltiplas formas de acesso ao sinal. Então, aqui, a diferença entre wireless e Wi-Fi. Podemos definir o wireless como sendo toda e qualquer conexão não cabeada, ou seja, a partir do momento que você conecta dispositivos, um computador e um teclado, a partir do momento que você conecta o controle remoto e a televisão, quando você exibe um vídeo que está passando no seu celular e você projeta na sua TV smart. Então, isso, quando existe essa interconexão entre os dispositivos, isso é wireless. O Wi-Fi, que ele é conhecido como Wireless Internet Compact Alliance, que é a denominação dada por uma empresa que estruturou o que é o Wi-Fi, o que é que acontece? Para que o dispositivo tenha contato com outro dispositivo, há necessidade de uma frequência. E quem estabelece ou quem organiza ou quem permite essa acessibilidade entre os dispositivos é justamente o Wi-Fi. Porque, às vezes, você tem Wi-Fi e você usa o Wi-Fi com uma frequência lógica no qual, por exemplo, uma televisão, para se conectar ao seu smartphone, ele precisa de uma codificação. E essa codificação é a frequência. Quando vocês observarem esse símbolozinho aí projetando como se fosse uma gama de ondas, esse é o sinal comum do Wi-Fi, ou que aqui existe uma rede Wi-Fi. Aqui, a maneira como o sistema Wi-Fi se comporta. Vocês estão vendo quando existe uma aproximação com os dispositivos, há uma intensidade do sinal. E quando, à medida que você se afasta dos dispositivos, dependendo da rede que você está utilizando, essa frequência pode ficar mais intensa ou ela pode ficar menos intensa. Aqui é o padrão ad hoc. Esse padrão aqui, como vocês estão vendo aqui, ele permite, entre outras coisas, uma multiplexação entre os sistemas, ou seja, então existe uma interligação entre eles. A frequência, ela se torna, de certa forma, muito mais intensa. E a possibilidade, por exemplo, de queda do sinal aqui, ela é relativamente baixa. Aqui, finalizando esse parâmetro aqui entre o wireless, a ad hoc e a infraestrutura, é importante que se diga, entre outras coisas, que a própria estrutura do ambiente, a arquitetura, os tipos de dispositivos, a maneira como eles são organizados, é que vai permitir, entre outras coisas, a acessibilidade em um sinal de frequência positivo ou negativo. Os protocolos é uma coisa importante se falar, porque o protocolo, ele permite e ele estabelece, entre outras coisas, um padrão de organização entre essas redes. E isso facilita, por exemplo, e evita falhas de segurança. E uma coisa importante é que as redes wireless utilizam uma técnica chamada de fallback, que é nada mais, nada menos que evitar que a não observância ao protocolo vai interferir na qualidade do sinal transmitido. Então, a partir do momento que você estabelece esse protocolo e você organiza essa rede nessa perspectiva fallback, você vai perceber que a interferência vai ser reduzida e quanto ela é reduzida, o sinal se torna mais intenso. Quando não são obedecidos esses protocolos, o que acontece? A tendência é existir uma interferência e essa interferência vai consolidar, entre outras coisas, a descontinuidade do sinal e, por consequência, você não vai ter acesso à rede. Aqui, para vocês terem uma ideia, fica muito mais visível, muito mais compreensível aquilo que eu falo da frequência do sinal. Vocês estão vendo aí que a intensidade do sinal, ela se torna, por N fatores, muito mais disposta a uma intensidade considerável, à medida que você não sofre tanta interferência. Então, muitas vezes, vocês já devem ter se deparado com essa situação, vocês já devem ter observado que, quando muitos dispositivos estão muito próximos ou estão muito envolvidos numa frequência, pode acontecer de mais de um deles, por exemplo, não ter acesso à rede. Isso é uma consequência de quê? Justamente da não observância, muitas vezes, da organização como esse protocolo foi organizado. Tá bom? Então, a gente se encontra na próxima aula, aguardo vocês, forte abraço!